Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então continuando, esse é mais um vídeo da série VEDA e o vídeo de hoje é um spa day em casa então vem acompanhar comigo tudo o que eu fiz nesse spa day Primeiro eu passo o meu shampoo, que é esse coconut milk da Organix eu passo ele duas vezes depois eu uso essa máscara de hidratação da Paiô eu uso ela antes do condicionador porque eu acho que o cabelo fica mais macio e o condicionador que eu usei foi esse 7 em 1 da Alce, é o Total Miracle depois eu uso esfoliante pro corpo, passo em todo o corpo ele é o esfoliante de mistério da The Body Shop e depois eu uso o sabonete líquido da mesma linha banho tomado eu venho pra parte da limpeza do rosto eu começo usando esse sabonete líquido da Clinique eu aplico ele com a mão seca depois eu molho um pouco a mão e venho massageando o rosto em movimentos circulares depois disso eu enxago bem o rosto com o rosto já seco eu venho com o próximo passo que é, eu vou usar essa máquina da Wave com os disquinhos de esfoliação eu coloco o disquinho na máquina e molho um pouquinho pra ativar o produto que tá no disco ligo ela e venho fazendo uma limpeza e esfoliação no meu rosto em movimentos circulares também não precisa muito tempo pra fazer isso, pode fazer pouquinho tempo mesmo depois de massagear bem o rosto com a maquininha eu enxago bem o rosto pra não deixar nada de produto no meu rosto depois da pele limpa eu venho com a máscara porque não pode faltar né, a que eu tô usando é a Self Hitting One Minute Mask da Biore como o nome já diz, eu vou aplicar ela em todo o rosto e deixar ela agir por um minuto só depois eu aí fazendo bobice pra vocês e depois que passou um minuto eu venho e tiro toda a máscara do meu rosto limpo bem, sem deixar nenhum excesso de produto depois que eu tirei a máscara eu vim com esse disquinho de kiwi pra colocar na área dos olhos e eu fico 5 minutos com ele descansando depois disso eu venho com o meu creme para a área dos olhos de vitamina E da The Body Shop e aplicou ele com o movimento de vai e vem embaixo do olho na parte das olheiras depois de aplicar o creme para os olhos eu venho com o meu hidratante diário que é esse da Cle Link, o Different Monstruous Gel ele é pro pele oleosa depois vamos para a parte da juba eu uso esse creme, esse levin 11 em 1 da Schwarzkopf passo ele em todo o comprimento do cabelo depois do creme eu reparto meu cabelo ao meio e vou penteando das pontas para a raiz primeiro eu penteio as pontas para desembaraçar e depois eu venho puxando da raiz essa escova que eu estou usando é uma da Inspired da Tangle Teaser então ela quebra menos os fios e por último eu uso o meu hidratante da Victoria's Secret, o Pink para hidratar as minhas pernas o cabelo eu vou deixar secar naturalmente para deixar agir bem hidratante e tal para não botar nada quente nele então é isso esse foi mais um vídeo da série Verda e esse foi o meu spa day eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deem um joinha para ajudar na divulgação e se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito é isso beijinhos e até a próxima